Olá pessoal, estamos entrando com mais uma live, com mais um programa com vocês. E hoje nós estamos, vamos botar no silencioso computador, vamos aguardar vocês, meus internautas, pessoal que está acompanhando. Hoje nós vamos entrar com essa live, trazendo algumas informações. Vamos ver aqui, vamos ver se já entrou a live. Vamos ver se está funcionando, gente. Acho que é essa aqui que entrou, agora é. Então, vou começar a compartilhar. Vocês sejam bem-vindos nessa noite, nesse feriado de Corpus Christi. Nós temos bastante novidade, inclusive hoje é um programa que nós estamos estreando com a participação especial hoje do nosso astrólogo Márcio Lila. Hoje ele vai estar sendo conectado, nós estaremos fazendo essa live com ele diretamente lá de São Paulo. Aqui nós estaremos fazendo essa live ao vivo com vocês. Hoje o tema, como já anunciado, é o tema criação do campo magnético, né? Para que a gente possa aprender e explorar melhor o poder da atração. Então, olha, Azelito, beijo grande lá de São Paulo, meu amigo do meu coração. Gente, sejam bem-vindos. Nós estaremos, Eduardo Hipólito. Boa noite, linda demais, sempre bela. Obrigada pelo carinho, Eduardo. Bom, gente, eu convido a todos que vocês estejam entrando, acessando, porque hoje vai ser uma noite contagiante. Nós estaremos hoje iniciando um programa, uma conexão com São Paulo, com o astrólogo Márcio Lila, que ele é uma referência nesse mundo. Ai, minha assessora maravilhosa, Cátia Costa. Um beijão, que coisa boa te ver aqui na live. Hoje nós vamos ter aqui uma energia contagiante nessa live, gente. O quanto mais vocês puderem estar compartilhando. Marcelo, querido, estamos aqui, lindona. Marcelo, nosso Marcelo, querido, namastê. Já vou chamar o nosso Lila. Estou fazendo essa introdução, convidando o pessoal. Eu convido a todos que estão nessa live a compartilharem esse vídeo, essa live, para que mais pessoas possam acessar e possam ter a oportunidade de ter esse contato com o nosso astrólogo. Nós estaremos hoje falando sobre um tema muito importante, que é cada vez mais, quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a explorar e evoluir. Quanto mais conhecimento, mais poder a gente tem, para que a gente possa evoluir, tanto espiritualmente, quanto materialmente na nossa vida. Estou aqui compartilhando com vocês para chamar a nossa personalidade, que é o nosso amado Márcio Lila. Estou aqui fazendo alguns compartilhamentos. José, sempre linda e com temas ótimos. Bom, então eu convido a todos que puderem estar compartilhando esse momento. Ó, ai, que já compartilhou. Olha, nós temos a Dai Amada, nossa grande parceira no mundo da beleza, da estética, e que nós vamos trazer ela também com as nossas lives, trazendo mais conteúdo e informação sobre, também, oportunidades de negócio voltado ao mundo da beleza. Bom, mas hoje nós vamos entrar já direto com esse conteúdo, que é muito importante e que o nosso amado Lila já está lá nos esperando. Eu estou tentando ver como é que eu faço para compartilhar com aquele grupo que eu criei. Mas eu acredito... Vamos ver se é possível. Se é possível compartilhar dentro do grupo a live? Bom, se não... Se não der, vamos ver se é possível. Bom, eu sei que pelo perfil acaba sendo melhor, né? Boa noite, minha lindona Daiana Giareta. Gratidão é tê-la você aqui também junto comigo nesse movimento. Bom, então estamos iniciando agora. Quero convidá-lo a todos vocês que estão aqui ao vivo nessa live, a participar desse momento, desse início desse trabalho grandioso que nós estaremos realizando. Eu aqui com o nosso trabalho da TV Web, a Genmove, do programa Andréa Grezana, e o nosso astrólogo Márcio Lila, que vai trazer o conteúdo, cada programa, sobre esse universo. Monique, boa noite, seja bem-vinda. Sobre um universo realmente que é uma ciência, que é a astrologia. Então, ele vai trazer para que a gente possa ter muito mais compreensão do que é realmente, do que acontece com a nossa vida, que às vezes sai um pouquinho fora do nosso controle. Por quê? Nós deixamos de trabalhar e buscar o conhecimento. Tudo tem um porquê, tem um sentido e tem o seu momento. Então, nós vamos chamar agora a presença do nosso amado Pelá. Vamos botar aqui, cadê? Quero chamar o nosso querido Lila. Vamos ver como é que eu vou aqui. Cadê o Lila? Adicionar espectadores para a sua transmissão. Vamos lá. Márcio Pelá, vamos lá. Aqui, convidamos. Acabamos de convidar, agora vamos aguardar. Vamos ver aqui. Convidado, vamos aguardar o nosso amado astrólogo acessar a nossa live, para que a gente possa iniciar esse tema tão importante, que é cada vez mais agregar em termos de conhecimento. Estamos aguardando o nosso Lila. Deixa eu avisar aqui. Podem ficar entrando, compartilhando. Deixa eu aqui, ó. Estou te chamando. Vamos lá. Bom, aqui, estou aguardando o nosso querido Lila, convidado. Vamos aguardar, vocês podem ir acessando. Hoje, a temática, nós estamos entrando com o programa AG Qualidade de Vida. E nós estaremos sempre com a presença do nosso astrólogo, Márcio Lila. Ele vai estar conectando lá de São Paulo e trazendo hoje esse tema, que é a criação do campo energético. O que é a criação desse campo? Exatamente para que você possa trabalhar melhor a sua energia, conhecendo... Boa noite, Joelma. Seja bem-vinda, conhecendo mais a si, conhecendo mais sobre os planetas, conhecendo mais para que você possa. Elisandra, salve-se. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, convido a todos que cada vez mais acessem, porque nós estamos aguardando. Não foi... Vamos lá. Compartilhar vídeo ao vivo. Então, vou botar aqui, ó. Lila, pode me convidar. E vocês estão ouvindo, tá convidado. Tá convidado. Agora, eu preciso... Pede para ele me convidar. Bom, nós estamos aguardando que está tendo alguns probleminhas técnicos, os mãos, convidar os amigos. Vamos ver o que que está. O áudio está saindo legal, gente. Me deem uma resposta. Me avisem se está tudo ok com o áudio. Ai, seja bem-vinda, Joelma. Elisandra, boa noite. Boa noite a todos vocês. Podem acessando que logo, logo já está entrando. O Lila já está se conectando conosco. Ele está entrando de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Nós temos a presença de um astrólogo renomado, com um conhecimento vasto, para trazer para a gente mais clarevidência, mais compreensão da vida. Ana Mendes, agora o áudio está bom. Ai, namastê. Graças a Deus. Manique Weyer. Ai, obrigado. Você exilita o amado. Obrigado por vocês que interagem aqui comigo, porque é importante eu poder saber. Mas o Lila tem que entrar por um outro lado. Ele tem que estar conectado no meu perfil, gente. Gente, Marcelo, avisa o Lila que não é pela videoconferência do... Ele tem que entrar na live, para que eu possa convidar ele para a videoconferência. Lila, você tem que entrar na live, e eu estou te enviando o convite. Olha, os espectadores que estiverem ao vivo, no ao vivo, eu consigo convidar. Se ele não entra na live, é necessário que entre na live. Gente, a gente está só ajustando aqui. Faz parte. Eu convido a todos que continuem na live. Dai, amada meninas, gratidão. Perfeito áudio, catinha. Ai, que coisa boa. Bom, continuem acessando. Juliano, Castro, tudo bom? Sejam bem-vindos. Bom, o Lila já vai entrar. Nós estamos só fazendo o teste, porque ele ainda não recebeu esse convite. Mas é porque ele não está... Agora sim. Agora o nosso amado Lila está na live. Agora ele vai entrar na presença do nosso astrólogo. Então, aguardem um minutinho que ele está entrando. Bom, hoje nós teremos a presença do nosso astrólogo, Márcio Lila, nos trazendo conhecimento. Nos trazendo a visão de como criar o nosso campo energético, gente. Ó, estamos conectando. Daqui a pouco, uns minutinhos, ele já foi convidado aqui para estar na presença da live. Mali, Raide, olá. Marcelo, Marcelo Lila. Ah, agora já está sendo conectado. Agora eu estou só aguardando a internet lá do Lila, porque ele já está conectado, adicionando. Está aqui a informação. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Ó, não. Não, não entrou. Adicionar. Ó, receberam convite. Adicionando. Peço a todos que aguardem um pouquinho. Por quê? Essa conexão. Ó, chegou o nosso amado Lila. Está presente. Aleluia. Namastê, tudo bem? Tudo bom. Lila, querido. Estamos agora aqui com os nossos internautas, já aguardando a sua presença, para que a gente possa iniciar esse trabalho tão lindo que é, trazer e prosperar conhecimento, né? Um pouco mais de luz para todos aqueles que nos acompanham. Bom, hoje nós estamos aqui, ó, o pessoal que estava esperando. Estamos aqui com o nosso astrólogo Márcio Lila. Está conectado aqui, lá de São Paulo. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, para vocês verem o quanto é bacana essa conexão de energia. E tenho certeza que tem pessoas acessando a nível Brasil, mundo. Sejam todos bem-vindos. E passo a palavra hoje para o nosso astrólogo, que vai nos trazer o conhecimento sobre o tema criação do campo magnético para desenvolver o poder da atração. É isso aí, Márcio. Boa noite a todos. Namastê. Estou sempre muito feliz em estar com vocês, estarmos juntos, participando. Andréia, como eu sempre falo para você, pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então, a gente... Mais um voo que a gente vai pegar agora. Tudo juntos. É verdade. Então, essa noite, vamos falar do campo magnético, a criação do campo magnético. Esse tema tem sido muito discutido nos últimos tempos, com a física quântica. Mas era um assunto que foi falado também bem lá atrás, nos Vedas, como eu sempre me refiro, a fonte de todo esse conhecimento. Então, nós entendemos que o campo magnético que é gerado através do coração, ele é muito superior às ondas elétricas produzidas pelo cérebro. Na década de 80, se falava muito das ondas elétricas que o cérebro produzia, e a gente teve muitos experimentos, né? Era muito comum a gente ver na TV as pessoas conectando fios no cérebro, ligando nos trenzinhos, fazendo o trenzinho andar, né? Década de 80, 70, 80. E agora se fala muito do campo magnético, a potência que tem essa onda que o coração produz. Eu quero dar um exemplo bem fácil para todo mundo entender o que é o campo magnético. Vocês vão entender, assim, rápido, em um minuto. Eu vou dar um exemplo. Vamos para a feira, feira livre. Todo mundo já foi na feira livre e sabe como funciona aqui no Brasil. Então, você vai na primeira barraca de frutas, aí você tem as frutas todas organizadas, bonitinhas, né? Bem posicionadas, bem separadas. Ou seja, você percebe que ali foi colocada muita onda elétrica. Ou seja, o feirante, ele organizou, né? Com a cabecinha dele, com o cérebro dele ali, pá, 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 as frutas. Só que aí você vai na barraca dessas frutas e elas todas organizadas, mas o feirante está lá olhando no celular, ou está desligadão, não te dá atenção, não está presente ali. O que você faz? Você passa para a barraca seguinte. Na barraca seguinte, aí tem o feirante. Olha, compra a minha fruta, a minha laranja mais doce que a do outro, não sei o quê, aquela festa que eles ainda fazem. E assim, te atrai, né? Você vai até a barraca dele, porque ele produziu aquela onda magnética que chegou até você. Aí você chega na barraca e as frutas estão todas desorganizadas, frutas estragadas, aquela bagunça. Aí você vai falar, não, não. Eu vou para a terceira barraca. Na terceira barraca, você vai encontrar as frutas bem organizadas e o feirante com aquela energia, né? Compre a minha banana, o meu orango, com aquela energia. Então, na terceira barraca, a gente encontra a energia elétrica produzida pelo cérebro que faz com que ele organize a sua barraca e a onda magnética produzida pelo coração, que é a presença dele ali, a vontade de estar trabalhando, vendendo e interagindo com o cliente. Então, a terceira barraca fica muito mais fácil você comprar, porque além de ter vida, né? O feirante está lá dando vida e te conectando, também você tem as frutas bem organizadas. Então, o que nós vamos fazer hoje é aprender como utilizar essas duas energias, as ondas elétricas produzidas pelo cérebro e as ondas magnéticas produzidas pelo coração, que é o que faz com que a gente atraia e realize as coisas. A gente teve essa força no início da nossa adolescência. Todos sonharam, todos tinham aquela força magnética de atração, né? Com o tempo, as ondas elétricas vão tomando conta, a gente fica muito racional e meio que a gente vai eliminando, matando o nosso poder magnético. E o poder magnético, as ondas magnéticas do coração chegam a ser 100 mil vezes mais poderosas que as ondas elétricas, de acordo com os quânticos e tal. E também de acordo com os yogis lá na Índia. Então, hoje faremos esse exercício. Vamos aprender a encontrar essas duas forças para que a gente possa atrair aquilo que a gente quer. Como empreendedor, né? O cara passa com o carro e aí ele vê na esquina um terreno e ele fala assim, poxa, aqui eu já vejo um prédio construído e ele cria aquele sonho, né? Aquela onda magnética que ele vai criando e realmente ele acaba comprando a esquina e compra o prédio. Quando a gente vai comprar apartamento na planta, você compra uma onda. Você não compra... Ali não tem nada. Só tem uma onda magnética que o vendedor está colocando, que a empreiteira está colocando para que você sinta aquela energia e se inspire em comprar. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos preparando aí. Escolha um assunto, o que vocês querem atrair, né? Para que a gente possa colocar na prática, fazer o exercício e já ir trabalhando esse poder da atração. Que poder fenomenal, né, Lilá? Porque é importante as pessoas, né? Entenderem que tudo é possível, né? Essa coisa do poder está dentro da gente. Basta se conhecer. Quando a gente passa a se conhecer, a gente consegue entender e também diferenciar. Porque como o nosso coração, a nossa mente, ela também atrai coisas boas. E se a gente não está preparado, a gente atrai coisas ruins também, né? Exato. Exato. O campo magnético tem essa grande importância, porque ali você define o que você vai atrair, né? Para você. Todas as celebridades, grandes personalidades, elas trabalham muito o campo magnético. Para chegar onde chegaram. E está disponível a todos essa energia. A natureza é positiva. Eu ouvi uma vez da irmã Dulce, que ela falava, Deus é o supremo positivo. O meu mestre também costuma se referir a Deus como supremo positivo. Então, a natureza positiva está sempre ajustando para o positivo. Por exemplo, o ser humano destrói a natureza, mas você perceber a natureza tem uma força que ela consegue se reconstruir e novamente se levantar. Você come, sei lá, uma bolacha, joga no chão, e aí as formigas vêm e limpam o lugar que você se joga. Assim, a natureza está sempre ajustando para o positivo. E se ela ajusta para o positivo, para pequenas coisas, você acha que ela não ajustaria para o ser humano, né? É verdade. E lá nós temos o Marco Fernandes fazendo uma pergunta. É correto relacionar emoção com o magnético e sentimento com o elétrico? Olha, essa é uma excelente pergunta. Viu, Marcos? Muito prazer. E você contribuiu legal mesmo com essa pergunta. porque os pensamentos e as nossas emoções, a gente está habituado a achar que é algo interno que vive dentro da gente. Mas, de acordo com os nossos mestres, meu mestre, pensamento e emoções é algo externo, é algo que você adquiriu. algo que está muito desconectado do seu ser. É como um filme que está passando diante de você. O Siddhartha Gautama, o Buda, ele disse uma frase muito interessante. Não deixe que te levem para a negatividade deles. Traga-os para a sua positividade. Então, essa positividade é o seu centro, que é perfeito. A negatividade são esses pensamentos e emoções que não te pertencem, que são externos, que foram colocados. Não são colocados. Quando você nasce, você já começa apanhando. Tem que chorar. Abrir os pulmões. E depois, tantas pessoas vão colocar coisas externas em você e você vai se perdendo. Então, quando tratamos de ondas magnéticas, a gente está indo além dos pensamentos das emoções. Ok? As ondas elétricas também estão além do racional. Tanto o racional quanto a emoção são externos. A gente vai tratar agora de uma energia muito mais profunda. É algo universal. Assim como a Terra tem o seu campo magnético, os planetas têm os seus campos magnéticos, nós também, como indivíduos. então os pensamentos, emoções, nosso lado racional, ele poderia dizer que se aproxima, ok? Essa é uma referência que a gente tem para mais ou menos entender. Perfeito. Ficou claro? Marcos? Lila, nós temos também a milagre milagre de por que temos a tendência de achar que as coisas são erradas? Tipo, dá tudo errado comigo. Ah, eu tinha que acontecer comigo, eu sou azarada e tal. Por quê? Porque ela tem que estar traindo. Segunda ótima pergunta, viu? Hoje a noite está muito interessante. É verdade, nós temos a tendência a ir buscar o negativo. não é só você, isso é a humanidade. Você pode ver a quantidade de programas de TV que apelam para o lado negativo e todo mundo se deleita com esse lado negativo. O mestre do meu mestre também falava isso, que a nossa mente tem uma tendência a se inclinar para o negativo, né? Como se a força gravitacional trouxesse a nossa energia para campos planos inferiores, né? Sim, existe essa tendência, mas ela pode ser transformada. De um lado você tem lixo, do outro lado você tem flores. Você tem o poder da escolha. Se você vai se relacionar com as flores, vai se relacionar com o lixo. Quando você entra em contato com a pessoa, você pode encontrar todos os defeitos do mundo que ela possa ter ou encontrar as qualidades que estão em você. Então, a tendência está aí, a buscar o negativo. Mas, dentro de nós, existe uma força também que nos leva a buscar o positivo. Errar é humano, né? como diz. Exato. Mas, a gente tem uma tendência. Tu sabe, Lilá, caiu. Ui, meu Deus. Ih, está dando um pane aqui na nossa internet. Vamos retomar aqui. Nosso amado Lilá caiu. Logo, logo, nós já vamos responder. Olha, existe algo visual que possamos mentalizar. Se diz Milá Milá Raide. Milá Raide. Graças, Milá Raide. Graças. Vou pronunciar correto. Bom, nós tivemos uma queda aqui do nosso amado Lilá. Vamos conectá-lo novamente. Vamos conectá-lo. eu acredito que ele deve ter tido alguma queda de internet. Mas, deve estar normalizando. Logo que ele entrar, nós estaremos retomando a conversa. Mas, continuando até o Lilá retornar, eu vou falar um pouquinho com vocês. Você caiu. bom, vai realmente. Bom, mas, retornando, Milá Raide. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso e essas perguntas são tão importantes dessa troca, porque, realmente, nós temos a tendência de achar uma fraqueza, de achar que tudo é problema. Reclamar, ah, eu tenho azar, minha Wanda amada, minha Wanda Pires, a nossa glamurosa, designer, nossa modista, nossa marca de bolsas chiquérrimas, para quem me acompanha, sabe que eu só uso Wanda Pires. Bom, gente, vamos retornar até o Lilá entrar, mas, falando, eu quero relembrar sobre esse assunto que a Mila Raide falou, que nós acabamos atraindo sempre, algo reclamando da vida, ah, porque só dei azar comigo, só deu tudo errado, Zelito, o positivo jamais leva seus pensamentos para outro lado, que não seja de algo melhor em todas as situações. Exatamente isso. Gente, o pensamento, ele é o poder supremo da nossa estrutura. Então, nós temos que ter a noção desse autocontrole, por isso, hoje, esse trabalho, desse tema, da criação do campo magnético. Aqui, estamos com o Lilá de volta, vamos aprovar, continuando. Então, nós estamos aqui, nesse plano, voltamos com o nosso Lilá para ele continuar. ó, a maior unidade, nós temos o poder interior de transformar nosso meio, basta estar vibrando na frequência correta e na frequência do amor, gratidão, perdão e compaixão. É isso aí mesmo, Dai, olha, Lilá, nós estamos aqui, sendo presenteados com pessoas, assim, trazendo tantas mensagens e também entendendo essa troca necessária de saber que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e por esses resultados, né? O azar, ele acontece quando a gente permite, né, esse pensamento nos contagiar, né? Então, continue nosso mestre, nosso astrólogo Lilá. Então, e o campo magnético, ele vai definir o que você vai atrair, né? Então, às vezes vivemos períodos de negatividade porque estamos criando um campo negativo. Temos algumas ferramentas que ajudam muito a desenvolver esse campo magnético, né? Hoje se fala muito de gratidão, gratidão como uma forma de você atrair prosperidade e positividade. Então, e é um fato, na astrologia védica, o planeta que rege a gratidão é o planeta Júpiter. É um planeta imenso, 350 vezes maior que a Terra, considerado um grande responsável por emitir ondas magnéticas positivas que chegam até nós. e quando praticamos a gratidão, nós entramos em contato, criamos um campo magnético positivo. E o contrário, quando estamos sendo ingratos por alguma situação, a gente atrai escassez. O meu mestre, ele sempre nos alerta a ficarmos atentos com a ingratidão também, porque nós temos a tendência a achar que somos as pessoas mais gratas do mundo. Não, eu sou grato, eu sou super agradecido, né? E esquecemos, não enfrentamos a nossa ingratidão, e às vezes, pela correria do dia a dia, os compromissos, né? Tantas coisas que nos intoxicam, nos tornam inconscientes, então, às vezes, estamos praticando a ingratidão sem perceber. o resultado disso é a escassez, a negatividade, relações negativas, então, sempre que você perceber que, opa, algo não está bem na minha vida, não está fluindo, não está acontecendo como eu gostaria, dá uma checada aonde, de repente, você possa estar sendo ingrato por alguma situação ou por alguma pessoa, tem uma história na Índia de um mestre que promoveu um grande festival, convidou muitos sadhus, muitos santos, e um santo, ele não foi, não participou dessa festa, ele não aceitou o convite, e esse mestre depois foi a esse santo e ele falou, olha, você me ofendeu, mas eu não sei, quando que eu te ofendi, eu nunca te ofendi, ah, sim, um dia você estava dormindo e eu passei e você deu risada, ele deu, o mestre deu risada de um sonho que ele estava tendo e o cara se sentiu ofendido, e esse sentir-se ofendido gerou também esse mestre efeitos negativos, né, então, criar o campo magnético também significa ter a gratidão para que você possa se envolver dessa energia de prosperidade e atração, ok? Já podemos entrar no exercício? Vamos, então, nossos internautas aqui, inclusive, eu ia fazer uma pergunta que a Mili Haid fez, existe algo visual que possamos mentalizar para poder pensar no positivo? A pergunta da Mili Haid. Legal, muito bom, muito bacana também, sim, claro, claro, os sentidos, eles, nos ajudam a nos conectarmos com o positivo e com o negativo, naturalmente, né? Na Índia, os hindus, eles têm o hábito, quando eles encontram alguém ou uma situação negativa, imediatamente, eles olham para o sol para que tirem aquela imagem da retina, porque essa imagem vai estar enviando informação para o cérebro e ele vai ficar processando, então, aquilo não faz bem para o sistema. Então, quando ele enxerga alguma coisa negativa, ou uma pessoa, ou uma situação, imediatamente, ele procura o sol para tentar apagar ou a luz, ou uma lâmpada, ou uma vela, algo para tirar aquela imagem da retina, ou mesmo uma pintura, algo que troque aquela imagem, né? O sol tem uma grande importância como aquele que purifica, tanto que para muitas culturas Deus é o sol e na cultura indiana também. Temos versos sânscritos que descrevem Deus como o sol, o sol aquele que está acima de nossas cabeças, observando tudo que a gente está fazendo como grande uma grande testemunha positiva. Então, é legal você colocar a imagem do sol, uma imagem de luz para substituir aquela imagem negativa. Existem outras imagens com apelos mais técnicos, diria assim, como os yantras, aí a gente já se adentra a uma parte mais específica. São figuras geométricas utilizadas para alterar padrões que o cérebro está sendo levado.